Olá, eu sou Moza Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos à novidade de hoje. Se eu visse um Twin Fingers a ser atacado da forma como eu fui atacado, numa situação em que se sabe a regra do jogo, e se sabe que eu fui votado, qual a influência que eu tenho sobre uma Rádio Moçambique, eu, Humberto Luiz, um puto que vem do gueto. Então logo, você está a querer dizer que o Twin Fingers não está a reger, é porque está a gostar desses ataques que você está a receber. É assim, fica-se com essa impressão. Segura, fica-se com essa impressão. Sim, fica-se com essa impressão. Que o Twin Fingers está a gostar dos ataques que você está a receber. Não estou a dizer que é isso. Fica-se com essa impressão, irmão. Fica-se com essa impressão. Porque o que é que... Que ele está gostando de ver os ataques que você está a receber. O que é que ele fez, por exemplo... O quê? Para parar os ataques. Sim, eu nem devia estar a falar isso. Não, fica à vontade, filho. Não, não. A casa é tua. Vocês, Fred, às vezes fazem cenas nos... Eu estou a dizer que eu, Humberto Luiz, se eu fosse... Se eu estivesse a ver um irmão meu a ser atacado do jeito que eu fui... Ei, mano, eu estou a ser atacado, meu. Eu lutei para... Está a parecer que você roubou o prêmio do Twin Fingers? Sim. Está a parecer que você é o ladrão do prêmio? Do prêmio do Twin Fingers. Aquele prêmio não é do Twin Fingers. Não é de nenhum outro candidato. É daquele que foi mais votado pelo povo. Aquele prêmio é do povo. Eu até vi aí postagens de algumas figuras. Eu chego aí. Vou chegar aí nas figuras. É muito triste, pá. Exato. Falar das figuras aí, tá. Está desabafado aqui do meu irmão, Humberto Mejelis. Não, não estou a desabafar. Meu irmão, eu estou tão feliz com este prêmio. Primeiro, pelo meu álbum. Segundo, é um valor. Não podemos dizer que é um valor assim, não é pouco, mas também não é muito. É um valor que vai me ajudar na minha vida artística, na minha vida pessoal, nos projetos que eu tenho da minha vida. Então, deixa-me lá enjoyar isso. Exato. Eu trabalhei para isso. Agora, virem dizer que deveria... Resolva. Outro artista deveria ganhar. Mano, não é esta a categoria. A categoria que vocês deveriam reivindicar, por exemplo, é a categoria de melhor canção. É a categoria de, por exemplo, melhor voz masculina. Ok. Não é. Não é canção votada. Não está dentro daquilo que eu coiso. Ainda hoje falei com aqueles rapazes do Live News. Como é que chama? Nem sei os nomes deles. Revista... Esses blogueiros. Exato. O que é que eles fizeram ontem? Só para tu perceberes que é um jogo. Há um jogo. Há um comprou para tentar... Sabes por quê? Sabes o que é que aconteceu, Alfredo? Eles ontem... Eu falei... Mandei-lhes mensagens no Instagram. Porque não tenho... Alguns têm contato deles. Mandei-lhes mensagens. Eu disse, olha, qual é a vossa intenção? Ontem. Vocês estão a apostar... Humberto... O Twin Fingers saiu de mãos vazias e o Humberto Luiz ganhou 100 mil, 300 mil. E há muitos internautas, não sei o quê, o quê, o quê. Porque quando vocês estiveram aqui ontem... Eu recebi vídeos, Alfredo. Eu não estava a ver o programa. Há noitinha eu recebi vídeos do... Tu a falares... O Bruce a falar... O Sigaval... O Júnior a falar... E o outro panelista ali... O jovem... Como é que se chama? É o Zé, né? A falar. Mas os blogueiros... Geralmente quando saem programas aqui... Cenas aqui... Assuntos aqui quentes... Por exemplo... Como essa cena que estou a falar agora aqui... E eu se fosse... Como é que se diz? Se eu fosse... Se eu visse um colega a ser atacado como eu fui atacado ontem... E sabendo quais são as regras do jogo... Eu podia ter falado... As de verdade... Quem é deles vão bombar. Mas vocês falaram ontem... Explicaram como é que o jogo funciona. E aqueles rapazes da revista... A revista angolana... A revista da lusofonia... E os putos do Life News... E tantos outros blogueiros... Não postaram absolutamente nada. Qual é a conclusão que se chega a isso? Há um complô aqui... É um jogo. Portanto, você chega... O assunto é um assunto que beneficia o Humberto Luiz. Não se posta... Portanto, você está querendo dizer que há um complô aqui. Sim. Há um complô de reivindicação do prêmio que você ganhou dos 300 mil meticais. Sendo que o meu prêmio não é o maior prêmio do concurso. E tendo em conta que quem decidiu... Quem decide é o povo. É o povo. Portanto, você sente que há um complô aqui. Há uma má fé, há uma malícia, há uma maldade. Mas, ó Fred, eu não vou me deixar abater por isso. Você conhece a minha história. Eu venho de lutas muito terríveis. Exato. Eu sou uma pessoa... Como diz o Mano MC Roddy, eu estou no Haslo. Ele gosta muito dessa expressão. Eu já enfrentei barreiras e barreiras. Já caí, já levantei. Então, não vão ser essas... Esse comprou! Este grupinho que quer tentar de... Ou melhor, de tirar o autoestima. Tentam me derrubar. Terem me derrubar. Não estou a trabalhar, estou a fazer... É a favor do 25. Não sei. Mas é assim. Eu ganhei. Eu entrei num concurso. E ganhei. Fiz uma campanha. O prêmio é teu. Vê só, por exemplo. Vê só uma coisa muito engraçada que acontece aqui. Tu sabes mais do que ninguém que eu apadrinhei, de alguma forma, a carreira do Mavunja. Sim, sim, sim. O que é que aconteceu? O Mavunja, embora ele já fosse um músico, já era... Ganhou o ano passado. O Mavunja, que eu apadrinhei, eu peguei, apresentei-vos. Não sei se vocês podiam conhecer. Andei, mostrei alguns circuitos. O Mavunja ganhou o prêmio de melhor cação, ano passado, um carozeiro de quilômetros, que vale por aí um milhão e duzentos mil. Ele ainda questionou nada. Aliás, até eu, se eu concorri este ano no Mavunja, é porque eu vi que ano passado eu vi que o Mavunja ganhou, eu disse, aqui tem bons prêmios agora. O Mavunja teve um upgrade de premiação top. Mas isso não me fez eu e o Mavunja termos algum tipo de coisa, de problema, de algum atrito. Pelo contrário, felicitei o Mavunja, perguntei o que ele queria fazer, dei alguma ideia daquilo que ele poderia fazer. Quer dizer, a conquista de um não pode ser problema para o outro. Estou a ver aqui a mensagem da Juneite, diz, devolva o prêmio, Humberto. São essas coisas. Estão dizendo para você, devolva o prêmio. Prêmio de alguém que não mereceu isso. Não, não, merece. Na categoria. Ele merece, mas ele desta vez, nesta vez, não mereceu. Não foi votado, como é que vai merecer se não teve votos? Dessa vez ele não foi, não mereceu. Não foi, é a Juneite, por exemplo. A Juneite está dizendo, devolva o prêmio, Humberto. Pergunta lá, ela se votou, se ela tem um comprovativo de transferência. Mete agora no Facebook, aí nos comentários. Um comprovativo de transferência. Na maior parte dessa gente que está aqui a falar à toa, devolva o prêmio, são pessoas que nem se quiseram votar. Nem sabem como se vota. Segura aí. O mais grave de tudo isso é que alguns artistas também reagiram. Temos aí algumas publicações de alguns artistas que também entraram nesta onda do tipo devolva o prêmio. Temos aí o Claudio Ismael, que não foi... O Claudio Ismael não foi direto. Ele diz, o que esse jovem fez esse ano? E, enfim, simplesmente fantástico. Exemplo. Ah, não tinhas visto o posto do Claudio Ismael? O Claudio Ismael também andou... Ele aqui usou uma... Bateu... Não, bateu direto. Bateu assim, com matérias. Em algum momento também está dizendo, devolva o prêmio. Humberto, esse prêmio não é teu, é teu 20 finger. Porque ele diz o seguinte, presta atenção no que ele escreveu aí. O que esse jovem fez esse ano? E, enfim, simplesmente fantasticou. Como se você não tivesse sido fantástico este ano. Vamos lá, tem mais um artista aí. Nós selecionamos os artistas mais... Ah, o Kei Dinaldo. Kei Dinaldo é aquele puto que faz parceria com... 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 Com a Percela, não é? Ele dizia, então, 20 finger. Então, 20 finger deu seu melhor neste ano. E, mesmo assim, não ganhou absolutamente nada. Conquereu a um goma com a música mais ouvida do ano. Então, uau, mesmo assim, deixaram-lhe de lado. O ano já está terminado, nenhum certificado de reconhecimento ao menos interessante. Então, esses artistas estão também do lado daqueles que estão a dizer... Esse nem conheces. Espera, não conheces. Esse moço, eu não conheço. Não conheces Kei Dinaldo? Não, não conheço. Ah, papapá, você não conhece o cantor Kei Dinaldo? Não, não conheço. De verdade. É a primeira vez que eu ouço o nome dele aqui. Kei Dinaldo, você não conhece? Não conheço, jovem. Carlos! Pela alma do meu pai. O cantor é um jovem que faz feature em Comparcella. Pela alma do meu pai, não conheço esse jovem. Esse Kei Dinaldo? Tudo quanto é mais sagrado. Oh! Cinco sagas. Cinco sagas de Cristo. Não conheço. Oh, Carlos! Temos a imagem do Kei Dinaldo. Ele diz que não conhece o cantor. Mas, espere aí. É cantor brasileiro. Epá, não conheço. Deve ser um newcomer, então. Newcomer? Não, tipo um gajo que está a aparecer agora. Se eu sei o que é newcomer, não precisa traduzir para mim, irmão. Não, estou a perguntar. Se deve ser um newcomer? Sim, deve ser um newcomer, porque eu não conheço. Um novo talento, um puta prazer. Tu dizias que ele fez uma música com Priscila? A Priscila a conheço. Até já viajei com ela para alguns shows. Esse Kei Dinaldo que falou tudo isso, tentando dizer que o prêmio não te parece. Outras coisas, está a ver, falta de humildade. Uma pessoa que talvez é um newcomer, não sei, acho. Que é o Kei Dinaldo. Já está a ver com esses posicionamentos? Do quê? Nem entende como é que funciona um gol, mano. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.